Vamos lá com mais de Kersons agora Levantou a mão para ler o enchido superior É, mano? Mas foi pra isso que eu tive jogando no Souls-like, tá ligado? No Souls-like sempre quer te ferrar, tá ligado? Então, tipo, se o cara fizer qualquer movimento diferente do habitual Ele vai querer cometer o rabo, tá ligado? E eu tava jogando só de coéquinha na paz do senhor Acho que o cara levantou a mão e eu Não é aqui que eu vou ficar não, meu parceiro Eu peguei jungle, mas eu acabei de lembrar Que esse boneco demora um século para o pano do jungle, né? Acabei de lembrar disso Mano, eu vou ser bem sincero Eu quando vi lá que eu simplesmente passei A batalha sem tomar um hit no other ring Jogando pela primeira vez, eu fiquei tipo, caralho O que o medo não faz com uma pessoa, né? Já tô level 5, eu ainda vou demorar, velho Fazer pra um negócio parecido justo Nossa! Pegar uma balcizada Pelo menos no primeiro gun que eu já upi, né? Quando eu sair Dragon Breath eu ganho um bestezinho nas habilidades da Mech Estão destacados agora, brabíssimas Vem aqui, my friend Vem aqui, my brother Vale Quatão! Bom dia, pandejo! Tá no servidor de teste? Sim, mano! Porque se eu não tivesse 6 treinados, né? Galera, já no jogo? Vem cá Cara, a galera falou que ele tava fraco Tudo bem, velho Tipo, o servidor de teste eu tô caindo com o bot aqui E graças a Deus que aí dá pra testar o boneco sem lag, né? Mas, pô Eu tô achando o dono dele bem alto E aí, Clodox? Tudo bom, mano? Bom dia Eu realmente morri no hit? Quando você não sabe o que você tá fazendo lá no jogo Você realmente morre no hit, né? Quando, tipo, você faz alguma coisa Mano, eu fiz uma build de full dex, ligado? Quando eu fui jogar Mas morrer no hit era fácil pra caramba Cara, eu achei da hora, velho Eu achei forte, velho Não achei fraco, não A única coisa que eu achei meio demorada foi a barra de esforço, né? Bom dia, Clodox Filha da mãe Ele morreu sem eu bater nele A Clayfable morreu sem eu bater nela Não foi, não? Tipo, eu ia dar o segundo hit Antes do meu segundo hit Ela recebeu algum hit extra Não foi, não? Eu tô muito louco Cara, pra ser bem sincero, velho Bem true mesmo Eu até gostei do Galeradus Eu achei a gameplay dele mais divertido Do que a do Metagross, por exemplo Eu fiz alguma macu Um que eu vi a direção Foi... Não entendi, não é? Tudo bem Tem dia que vem o Metagross mesmo? Rapaz, de acordo com os leaks Acho que era pra vir dia 28 Se vai vir dia 28 Eu já não sei Ai, velho Lagatichão brabo O pior é que eu não sei, velho Acho que a galera vai acabar fazendo um bicho de stack nele mesmo Alguma coisa do tipo Caraca, o dano da bolinha quando a história é alta, hein, velho Nossa senhora, velho O range desse bounce é grande pra caramba, velho Cara, assim Não achei ruim, não, velho Pô, não achei o dano dele ruim, não, velho Acho que o bom problema dele mesmo é uma barra de esforço, velho Até virar Magikarp, tá ligado? Falaram que o dano dele tava baixo, que ele tava ruim Eu não achei ele ruim Só que eu acho que ele demora muito pra conseguir a barra de esforço dele Só isso mesmo Ah, que droga Após concluir a barra, basicamente rapidinho que ele estoura, né Pô, velho Se estourasse sem qualquer coisa, deveria devolver um pouquinho do da barra, né Só pra fazer você se forçar e não perder a habilidade Chega lá, chega Não ativou o jogo,太刀, não? Ia, de uma senhora honrada, velho Se fosse com a outra build dele Eu não perdi esse aqui nunca Eu não sei se é só por causa do ataque 8 Mas eu acho andando dele no geral bem alto Cadê? Vem cá Ai, 3k de crítico no Basel Sendo que eu dei 4k com aqua tail Tipo, sem burst nenhum É, não dá Tipo, tudo bem que aqui eu já tô level 15 Tudo mais, tá ligado? Essa é a diferença Mas ainda assim eu tô achando Um dano relativamente alto, cara Como ganharado segura item Coloca na barbatana aqui, ó E gruda Pra que isso? Ultimation level 3 Faz sentido, tem um bom dia de nada? Tem especial o físico No range do Bowser É Bowser Você não pode usar mais Beleza, fire! B0necaço de engage Cara, bonecaço de engage bonecaço de engage Vou testar só uma build misturada dele aqui que eu achei daora que talvez o balsy quacoatei eu dê bom É um bonecaço de engage mesmo Eu achei daora, não sei porque falaram que ele ta fraco Deve ser alguma coisa com estatística a base dele Mas eu gostei do boneco Gostei pra carai Tchau.